Olá, sou a Capitão Cintia da Defesa Civil do Estado e informamos que, devido ao avanço lento da frente fria, de sábado até terça-feira, a condição para alto volume de chuva, de maneira fraca a moderada, mas persistente, que somado aos acumulados elevados, aumentam o risco para alagamentos e deslizamentos. As principais regiões afetadas serão região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte e região de Campinas. No litoral, o risco para alagamentos aumenta devido à alta agitação marítima que impede o escoamento das águas. Não estão afastadas pancadas de chuva forte ao final da tarde, na segunda e terça-feira, acompanhadas de descargas elétricas. Para mais informações, acesse o nosso site. Defesa Civil protege você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto